Meus amores, vamos para mais um vídeo nesse canal? Vamos lá? Mais uma resenha, esse é o canal Paulo Xavier, seja muito bem-vindo a esse canal e já deixa aquele joinha para ajudar a Paulo Xavier. Vamos iniciar esse vídeo já com mais uma resenha de um secador, ele mesmo. Então vem comigo, vamos lá. Apresento para vocês Dragon 3000 Professional. Adicional, gente, é lindo, né? Já vou mostrando o designer dele para vocês. Olha isso, dente lateral, prontão. Olha que coisa linda, né, gente? Achei ele muito compacto, tá? Já vou dando as minhas opiniões aqui. Só trago ferramentas, produtos para vocês quando realmente funciona mesmo, porque aqui a gente trabalha. Olha a outra lateral também. Certo? O bico. Um dos bicos, porque vem com dois bicos, tá, gente? Ó, ele é muito perfeitinho, gente. Olha que lindo, ó. Dragon 3000 Professional. Já utilizei, achei que ele dá um ótimo resultado. E já vou falando o que eu achei dele antes de falar de todas as qualidades, ou melhor, todos os benefícios que ele entrega aí para a gente, tá certo? Então, ele solta um aroma muito gostosinho. A gente não sente aquele cheiro de queimado, né? Ponto positivo. A potência dele também equivale a mais de 2,380 a 2,480. Só que, gente, olha só. Ele também é econômico. Seria como se a gente não estivesse utilizando nessas altíssimas temperaturas, né? Que ele entrega para a gente. Porém, a gente gasta menos forças, menos energia dentro do salão. Ou seja, economia para a gente. Passa eu, né? Por exemplo, passo o dia inteiro com secador ligado e liga e desliga. Enfim. Então, para mim, já é um grande benefício. Vou mostrar também, utilizando ele nos cabelos, né? Porque é muito importante que vocês vejam que realmente eu utilizei, eu estou usando para que vocês também tenham certeza que vocês estão comprando a ferramenta que vale a pena, tá? Além da economia, tem o aroma gostoso, entrega rapidez, porque a gente precisa ser rápido. Ele entrega potência maior do que 2,380 a 2,480. Então, é isso que a gente quer. Agora sim, gente, ele vem com o manual, tá? Ele vem com o manualzinho aqui, ó, de garantia também, tá certo? Olha só. Da Terra Fértil. Vocês podem seguir também eles lá no Instagram. Vou deixar o Instagram deles aqui. Na verdade, vou deixar na caixinha aqui embaixo de informações, tá bom? Então, vai ficar. E aqui eu vou falar sobre os benefícios que quando você adquirir a ferramenta, provavelmente também vai um desse aqui pra vocês, tá? Assim que comprar, aqui vem a datinha de compra. Na verdade, é o manual, né? Do produto. Ele atinge 2,3 watts de potência. Você sente a força, né? E o calor em suas mãos. Emissor de iões negativos. O motor tem alto desempenho. Disponível também na versão 110. Lembrando que esse meu, ele é no 220. Duas velocidades e duas temperaturas diferentes, tá? Botão Q. Opção de jato frio. Capo longo e flexível. Aroma agradável. Dois bicos. Direcionadores de ar. E, gente, além de tudo isso, ele tem a luz de LED. Então, a gente liga ele e fica aquele azul, assim, sabe? É, no cabelinho. E traz brilho, traz rapidez, traz benefícios. É um secador muito lindo. Dragon 3000 Professional, né? Da Terra Fértil. Sigam eles lá no Instagram. Tem outras cores também, tá certo? Vou deixar meu cupomzinho aqui, ó. Pra quem se interessar pela ferramenta. Quem já utiliza também, deixa aqui embaixo. Deixa aqui embaixo. Se você já conhece. Se você está conhecendo agora. Se você quer conhecer também. Durabilidade, eu vou falar com o tempo pra vocês, né? Quanto tempo eu vou durar com ele. Mas, olha, o material dele é muito perfeito. Ó, parece que vai durar aí bastante tempo. O vídeo de hoje foi esse. Me sigam aqui no meu Insta. Pra vocês conhecerem o meu trabalho. Sigam eles também, tá certo? Cabo de 3 metros também, né? Que a gente precisa pra correr aí dentro do salão. A nossa resenha hoje foi essa. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!